Finalmente novas informações aí sobre Six Days em Faluja, já tinha um tempo que a gente não tinha nenhuma atualização sobre o desenvolvimento desse projeto, já tinha gente dizendo que ele ia ser adiado novamente, lembrando que ele foi adiado, era para ter saído em 2022 e foi adiado para 2023, teve gente dizendo que ele ia ser cancelado de vez, mas não, fiquem tranquilos, porque o jogo segue firme e forte no desenvolvimento, tem material novo sobre ele, tem mais informações dos desenvolvedores e claro que eu vou trazer tudo aqui para vocês como sempre, beleza? Vamos que vamos! Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Roth e hoje é dia de falar aqui mais uma vez sobre Six Days em Faluja, se você está aí ansioso para pisar no campo de batalha de Faluja assim como eu e ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aí porque eu estou fazendo aqui uma cobertura completa sobre esse game e você, claro, não vai querer perder nada, né? Então se inscreve aí, ativa esse sininho e vem com a tropa porque os desenvolvedores de Six Days em Faluja deram aí o ar da graça novamente, finalmente, né? Eles estavam meio sumidos aí, mas agora apareceram novamente com mais conteúdo, né? Numa exposição em Londres e que bom que a gente tem coisa nova, né? Porque a ansiedade realmente estava grande. Vamos contextualizar rapidinho aqui, em outubro desse ano, ou seja, mês passado, né? O IWM, o famoso Imperial War Museum, abriu uma nova exposição que visa ali mostrar como os jogos, eles interpretam histórias sobre a guerra. Eu já falei aqui no canal sobre esse museu, recentemente eles fizeram uma parceria com a Rebellion durante o desenvolvimento de Sniper Elite 5. Aliás, a própria Rebellion é a patrocinadora dessa exposição. Eu não canso de elogiar a Rebellion, os caras realmente são bem engajados na causa aí, agora os caras estão patrocinando uma exposição para falar sobre jogos de guerra. Olha que coisa incrível, né? Para quem não lembra, a Rebellion fez um vasto uso da fotogrametria para poder capturar com o máximo de fidelidade ali os veículos, as armas, os uniformes e vários outros itens do museu na época. Eu fiz vídeo falando aqui a respeito e tudo, quem acompanha aqui, principalmente quem acompanhou a cobertura do Sniper Elite 5 vai lembrar disso. Cada objeto foi fotografado mais de 400 vezes em todos os ângulos ali para poder garantir que os ambientes fossem replicados com qualidade, né? Aliás, para quem não jogou o Sniper Elite 5 ainda, eu recomendo muito, é um jogaço. Eu fiz a campanha inteira dele aqui, já no lançamento, jogando no autêntico, que é a maior dificuldade possível, jogando sem HUD, enfim, hardcore total. Vou deixar no card aqui em cima para vocês darem uma conferida, caso não tenham visto ainda, mas como eu disse, eu recomendo muito, beleza? Mas, voltando aqui ao assunto, os desenvolvedores de Six Days em Faluja, eles prepararam um material exclusivo para exibir nessa exposição do IWM. E aí, esse novo material, ele contém novas imagens, novos vídeos, novas entrevistas, ou seja, tem bastante conteúdo novo, só que esse material, ele foi preparado para ser apresentado única e exclusivamente na exposição, pelo menos por agora, né? Eles ainda não abriram para o público em geral. Então, se você mora aí em Londres, corre lá para ver, porque tem conteúdo novo sobre o game sendo exibido lá nessa exposição. Eu imagino que agora, no final do ano, no evento do Game of the Year, eles devam apresentar um novo trailer, de repente até com data de lançamento e tal. Eles devem fazer um compilado aí, com esse material que eles colocaram lá na exposição, para poder fazer um material específico para o evento do Game of the Year. Só lembrando, mais uma vez, que o game estava marcado para ser lançado agora, em 2022, e foi adiado para 2023. Então, muito provavelmente, a gente vai ter mesmo conteúdo sobre ele agora no final do ano. Eu acho muito importante que eles exibam aí o game nessa exposição, porque esse jogo, ele é bem diferenciado, né? Ele tem muito potencial e ele pode dar um verdadeiro boom aí nos jogos de tiro tático. Esse é um projeto que não tem lá muito investimento, como vocês sabem, mas ele pode ganhar muita publicidade exatamente pelo tema polêmico. A gente já falou aqui sobre a polêmica, nesse jogo especificamente, né? Vou deixar aqui esse vídeo no card aqui em cima, para vocês verem, caso não tenham visto. É bem verdade que muitos jogos, eles se utilizam dessa polêmica para poder crescer de uma forma vazia. Mas não é o caso de Six Days em Fallujah. Esse game, ele tem muito a dizer, muito mesmo. Só que aí, sem grana para o marketing, fica complicado, né? O projeto fica refém do boca a boca. E você que está aí assistindo, você pode ajudar muito nisso. Você que quer ver mais jogos nesse estilo, nos PCs, nos consoles e tal, quer fazer a palavra dos games táticos crescerem? Então, torne esse jogo mais conhecido. Essa é a nova bandeira dos jogos táticos aí. E a gente precisa divulgar. Então, converse mais sobre esse jogo aí nos seus grupos, promova debates e tudo mais. O tema é espinhoso, então é um campo fértil, assim, para debates, né? Para a gente poder conversar a respeito. Se você pegar o próprio vídeo que eu fiz aqui sobre a polêmica, você vai ver que tem um monte de comentário aqui. Com gente a favor, com gente contra. O debate, ele vai se montando automaticamente. Porque é um tema que divide, digamos assim, opiniões. Todo mundo tem uma opinião a respeito. Isso é muito importante. Que a gente possa debater, lógico, que de uma forma sadia. Compartilhe também os vídeos, tanto o outro como esse aqui, para que mais pessoas possam conhecer esse projeto. Eu já falei aqui em outros vídeos sobre o quanto que os games de tiro tático estão cada vez menos presentes entre os lançamentos. Nós não temos um grande título de tiro tático, já faz um bom tempo, né? Um título que realmente sirva para carregar essa bandeira, para poder popularizar o estilo. Recentemente a gente teve o lançamento do Ready or Not, que até ajudou um pouco nesse sentido. Mas também é um jogo índia, um jogo pequeno, que não ganhou muita proporção. É um jogaço, né? Fez até um relativo sucesso. Mas a gente precisa de um título que possa causar esse boom. Que alcance muitas pessoas. Que possa levar esse conteúdo para pessoas diversas. Para furar a bolha. E aí quando isso acontecer, a gente vai ter muitos outros títulos nesse sentido. Que é o que a gente quer, né? A gente quer mais opções. Então, esse é o caminho. E se tem um jogo que pode fazer muito bem isso, é o Six Days em faluja. Porque ele trata de um tema polêmico. Ele tem uma abordagem diferente, né? Uma abordagem documental que pode atingir tanto o público, digamos assim, o tático mais casual. Quanto o pessoal que é mais engajado, o pessoal que realmente está envolvido na parada. E ele também promete ter uma pegada cinematográfica. O que pega até jogadores que não curtem o estilo, né? Que gostam de jogar aqueles jogos que parecem um filme mesmo. Então ele tem uma captura de movimento com qualidade. E tudo isso num jogo que se propõe a ser imersivo, né? Um típico FPS tático. Então realmente bem promissor. E ele pode ser esse jogo que a gente precisa pra poder dar um up novamente no cenário tático, nos games aí, beleza? Eu sigo aqui com toda a minha ansiedade. Quero muito jogar esse game. Convido vocês também a deixarem aqui nos comentários suas opiniões. Vamos aguardar o Game of the Year. Porque é muito provável que a gente tenha novidade lá sobre esse game. Como eu disse, eu acho que eles vão realmente pegar aí e fazer um compilado disso que eles exibiram lá na exposição. E vão trazer no Game of the Year em forma de trailer. Não esquece de deixar o like aqui, compartilhar o vídeo. Um forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto